E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Champions Return to Arms, continuando aqui nossa jornada. Bom, vou voltar aqui, mano. Tem duas cavernas que eu deixei para trás. Depois eu tenho que voltar nessa caverna de novo. Essa caverna aqui, eu entrei nela e saí lá em cima lá, ó. Agora eu vou entrar nessa aqui do canto. Cara, espero que eu tenha feito certo aqui, né, mano? Para eu não precisar ir para lá e para cá toda hora. Essas entradas aqui não são muito perto, não. Então, vamos lá. Caramba, que labirinto infernal, mano. Vamos até o final para ver. Vamos lá. oi 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 cara esse lugarzinho aqui é meio embaçado porra Pô cara, ultimamente tá dando no lag em tudo que é lugar agora, que porra é isso? Pô cara, ultimamente tá dando no lag em tudo. Eles ressuscitam toda hora. Vem cá miserável, vem. Vem cá miserável. Pô cara, essa chuva de gelo aqui arrebenta. Olha o travamento do troço cara, não faz sentido isso aqui. Aqui tem um troço que tá ruim ó. Aqui tem um troço. Aqui tem um troço. Aqui tem um troço cara. essa parte aqui é pior até agora no jogo, no emulador, boa parte um infernal, troço cheio de lag sei o que que tem aqui que trava, nada a ver isso ai eita merda chamã miserável essa caverna aqui não tinha nada só aquele chefe ali no final que largou só porcaria eu acho, vamos conferir aqui é só porcaria essa lova aqui é boa mano, eu vou equipar essa lova aqui posso dar 29 de estamina opa esse elmo aqui é 99 de proteção ah é ai sim tipo como eu perdi defesa nas luvas aqui ó recuperei a defesa aqui e ainda ganhei 29 de estamina excelente olha a regeneração de HP agora, ótimo não 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 é não mas Vamos pra cá agora. Vou naquela entrada lá no canto esquerdo agora. Foi a primeira caverna que eu tinha aberto. Tá longe pra caramba. Vai ter inimigo aqui? Ó, ficou um. Não tinha passado aqui. Vamos ver o que tem nessa caverna. Espero que não seja aquele labirinto infernal como foi na passada. Essa aqui eu acho que não. Tá apavorado. Meu Deus, cara. Caralho, mano. Isso aqui é perigoso. Nossa, mano. Que isso, cara? Dos dois lados. Ainda bem que salvou aqui quando eu entrei aqui dentro. Eles querem jogar na sujeira, então vamos jogar na sujeira. Vem cá, que vai ser só na sujeira agora. Eles acham que eu tô de brincadeira aqui. Vamos lá. É? O cara da puta sempre me derruba. Vamos lá. Vamos lá. Agora se fodeu. Ah, é bom. É um palhaço, cara. Ali, ali. Como assim, meu? É invulnerável agora também. Essa caverna aqui era bem pequena. É, já era pequena e perigosa essa caverna. Vamos ver se caiu alguma coisa útil aqui. É, olhando por cima, não. Você é louco, cara. Não cai nada de útil. Agora sim, mano. Voltar lá pro início dessa parte. E seguir adiante. Quase nível 22. Ó, uma pena que não dá pra ir por aqui, ó. Não tem passagem. Tem que dar toda a volta. Tchau. 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 Engraçado que o ícone da pra sair dessa caverna aí na frente não tá aparecendo. Tchau. Aquele ali foi ressuscitado, ó. Tem que ir transformer, lá nas partes passadas, tipo eu tava meio não tava muito habituado com jogo, não aparecia esses ícones de entrada, ó pelos lugares aí, o cara ficava boiando, mano. Que nem agora, é bug Cadê o ícone aqui, mostrando a saída Só tá aparecendo aquele lá Onde eu entrei Esse aqui não tá aparecendo Olha aí Agora sim Pô, isso aqui é inexplicável Não passar aqui, mano, é muito É muito ridículo Poderiam fazer um muro ali, alguma coisa mais decente Mas não duas árvores Com fresta ainda Já tem outra entrada aqui Cavernas da montanha Ué Tá tudo aberto o mapa O que será que é aqueles pontos amarelos lá Ah, vou ter que vender Plotou tudo Bem-vindo, meu chão E aí E aí cara esse anel aqui ele dá resistência a poison, eu vou tirar isso aqui e vou equipar esse, vou deixar esse aqui no inventário vamos ver se tem alguma coisa útil aqui essa marreta aqui até que é boa só tem um espaço para colocar atributo essa aqui vale mais a pena comprar olha a resistência a poison desse aqui, deixa eu ver o outro que eu estou usando a resistência mágica é tá bom sim, vou vender esse aqui comprar esse aqui que dá 37% de resistência tá bom não vou perder muito meu tempo aqui tá bom não vou perder muito vamos ver o que acontece aqui meu deus velho é um hit e está morto, foi só um hit deixa eu ver o que esse cara fala bom pelo que eu entendi aqui, lendo por cima eu preciso roubar o shard mas eu preciso me mover silenciosamente eles não podem me ver agora eu não sei se ele está para o lado direito ou para o lado esquerdo que merda e merda beleza olo É, lado errado. É, lado errado. Caramba, cara. Não é pouco, não. Ah, meu risco. Ih, caramba. Aqui não dá pra ir. Aqui não dá pra ir. Ainda bem que tem um ponto de salvamento lá na frente. Aí. Porra, mas que lugar é esse, mano? Aqui não dá pra ir. 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 Porra, tá bugado, mano. Aqui não dá pra ir. 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 Aí mano Passagem da montanha Passagem da montanha Especial, mano Lugar aqui é bem perigoso Vem esses inimigos aí que dão nocaute que eu não vejo o cara abaixo ali já era Eita merda Eita merda Pô, falta um pouquinho pro nível 22 Se eu matar um eu acho que eu vou louco Isso mesmo Colocar dois aqui E aqui Pô, cara, dever... Não sei se lá pra cima ou pra cá é o caminho principal Sempre tem essa dúvida Olha isso aqui mano Cor 1.018 de dano Eu vou lá pra cima, cara Eu acho que aqui é o caminho principal Eu vou lá pra cima Nunca mais caiu aquelas figuras de... Aqui ó Deveria ter ido aqui antes Eu usei todo o caminho aqui pra... Só pra destruir um... Matar dois inimigos e um... E um barril Destruir um barril Não tá caindo mais aquelas figuras de urso Que aumenta o... O dano Eu lembro que pra dois mano Era bom jogar de mago Outro de guerreiro Aí tipo... Caia mais essas figuras aí desses animais E aí tipo... O mago pegasse o urso dava pro cara que jogava de guerreiro E quando o guerreiro pegava o... A águia eu acho que é o que da inteligência Aí passava pro mago Ah o gelo é de boa mano Tô aguentando bem Agora fui no lugar certo Agora fui no lugar certo Porra é um xamã Que ficou vivo lá Valeu trouxa Vou dar um tenebroso mano Vamos ver se essa porra aqui cai Ah eles botaram uma parede ó Vou fazer o teste pra ver se o barril ia cair Tem tipo uma parede invisível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok o jogo tá salvo ali Ok o jogo tá salvo ali Vamos lá 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 Pô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arqueiro desgraçado Vamos lá 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 Três caminhos Três caminhos pra seguir mano Vamos lá Vixe aqui é tenebroso em Vamos lá 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 Tchau. Beleza, aqui então. Acho que vai pra outra caverna. Bastão de raio, alguma coisa assim. Ok, ponto de salvamento aqui. Vou ficando por aqui então galera. Encerrando mais uma parte da série de Champions Return to Arms. Obrigado a todos e falou.